Pesquisa e Prática Educacional 1 Capítulo 2 O papel do pedagogo no ambiente escolar Objetivo Apresentar as funções do pedagogo no ambiente escolar Na unidade anterior, discutimos sobre a formação do profissional da pedagogia. Você relembrou a origem desse profissional e estudou leis antigas e atuais sobre a formação do pedagogo. Passaremos agora a apresentar as diferentes funções do pedagogo no ambiente escolar. Esperamos que você veja como uma oportunidade para conhecer melhor os possíveis espaços de atuação do profissional de pedagogia e comece a se identificar com algum deles. 2.1 O pedagogo e as distintas possibilidades de ação na escola A escola é a organização social constituída de diferentes atores educativos. Tem gestores, pedagogos, professores, alunos, funcionários, pais, dentre outros, em que as relações são orientadas na expectativa de transmissão de saberes, Historicamente acumulados e socialmente eleitos como sendo importantes para a formação do indivíduo e da coletividade. Artigo 21 A educação escolar compõe-se de Outras modalidades de ensino brasileiras Educação de jovens e adultos Ensino fundamental e médio Educação profissional ou técnica Educação especial Educação à distância Educação indígena O sistema de ensino no Brasil divide-se entre as instituições públicas, cuja responsabilidade é do Estado e são gratuitas, e as instituições privadas, que são administradas por particulares ou empresas e cobram pelos serviços educativos prestados. O papel do pedagogo e a docência em sala de aula O pedagogo, quando atua como docente, se concentra no processo de ensino e de aprendizagem, isto é, como um mediador entre o aluno e o conhecimento que já foi culturalmente construído, considerando as condições reais e objetivas na condução do processo de apropriação do conhecimento pelo aluno, Ou seja, entendendo as características e especificidades de cada nível e modalidade de ensino A atividade pedagógica deve ser planejada, para que se consiga atingir objetivos pensados de maneira crítica e consciente O pedagogo, enquanto docente, em sala de aula, pode atuar na educação infantil, no ensino fundamental, de primeiro ao quinto ano, ensino superior, educação de jovens e adultos, educação especial, educação indígena Vejamos abaixo o detalhamento desta prática profissional segundo as modalidades e etapas de ensino Educação infantil Neste nível de ensino, a preocupação com educar e cuidar deve ser sempre observada Na unidade 11, detalharemos sobre as funções do pedagogo na educação infantil com mais detalhes Ensino fundamental, primeiro ao quinto ano O trabalho do pedagogo docente no ensino fundamental está relacionado às disciplinas das séries iniciais Trabalhando assim como professor de língua portuguesa, matemática, geografia, história, artes, ciências e ensino religioso São atividades do pedagogo na função docente a alfabetização e o ensino dos conteúdos das demais áreas do conhecimento Ficando ainda para o pedagogo docente a responsabilidade de planejar, executar e avaliar o desempenho dos seus alunos Bem como seu trabalho docente Ensino superior A educação superior também pode ser um campo de trabalho para o pedagogo docente Para isso, ele precisa se preparar para atuar como pesquisador ou como docente em cursos de pedagogia Também pode atuar como professor de disciplinas pedagógicas em cursos de licenciatura Tais como educação física, história, geografia, física, química, entre outros Educação de jovens e adultos É destinada àqueles que não tiveram acesso ao ensino fundamental e ao ensino médio na idade própria A educação de jovens e adultos inclui matrículas da EJA, presencial, semipresencial e EJA integrada à educação profissional de nível fundamental e médio No Brasil, há programas governamentais e não governamentais que atendem a este público O pedagogo docente atende a modalidade da EJA no primeiro ciclo do ensino fundamental Do primeiro ao quinto ano 2.1.2 O papel do pedagogo na organização do trabalho pedagógico da ou na escola e na gestão escolar Vamos agora entender o papel do pedagogo que exerce uma função técnica em educação A característica principal desta atividade técnica é articular junto aos demais profissionais que atuam dentro da escola a organização do trabalho pedagógico Ele será responsável por planejar, coordenar, executar ações, acompanhar e avaliar as demandas didáticas e pedagógicas visando a efetivação do processo de ensino e de aprendizagem Assim, a sua presença é fundamental para o sucesso das atividades desenvolvidas, pois ele é o elemento articulador do trabalho pedagógico na escola Como técnico, o pedagogo tem uma variedade de nomenclaturas para designar seu cargo e função Tais como supervisor escolar, coordenador pedagógico, orientador educacional ou apenas pedagogo Diferentemente do que acontece com o pedagogo docente O pedagogo técnico pode exercer sua atividade desde a educação infantil até ensino superior e em todas as modalidades de ensino previstas por lei 2.1.3 O papel do pedagogo é a gestão escolar Como vimos no tópico acima, o papel do pedagogo na organização do trabalho na escola é uma função técnica E já encerra em si demandas da gestão Entretanto, na escola, normalmente é designado de gestor aquele que ocupa o lugar de diretor da unidade de ensino A LDB, em seus artigos 14 e 15, apresentam as seguintes determinações no tocante à gestão democrática Artigo 14 Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica De acordo com as suas peculiaridades e conforme seguintes princípios 1. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola 2. Participação das comunidades escolares e local em conselho escolar ou equivalentes Artigo 15 Os sistemas de ensino assegurarão as unidades escolares públicas de educação básica Que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira Observadas as normas de direito financeiro público Dessa forma, o diretor é um dos gestores Assim como o pedagogo, o professor e demais profissionais da escola De acordo com a função que exerce Cada profissional é responsável pela elaboração coletiva do projeto pedagógico da escola E assim sendo, é também responsável pela gestão do processo de ensino e de aprendizagem Há diferentes maneiras e formas de se alcançar este cargo Nas escolas públicas, depende da legislação municipal Por isso, no Brasil, temos municípios em que o diretor é eleito pela comunidade escolar Por meio de eleição direta Outros em que há processo seletivo e o mais comum Por indicação dos governantes municipais Já nas redes privadas, é via contratação pelo mantenedor Independente do modo que se alcança o posto de gestor Dentro de uma escola, é necessário entender Que quem dirige a escola precisa ser um educador Ou seja, compreender o cotidiano escolar Com suas peculiaridades e se relacionar bem com a comunidade escolar Professores, pais, alunos, funcionários, dentre outros Assim, o pedagogo que propuser ao desafio De ser um gestor deve cuidar de Orçamentos, distribuição de vagas Calendários, materiais Normas do sistema educacional, portarias e instruções Prazos, qualidade do ensino, formação docente continuada E gestão democrática e participativa Agora que você conheceu seu campo de atuação dentro da escola Veja com qual deles você mais se identifica Sigamos juntos